Sônia mostra a marca de uma cirurgia feita no ombro, resultado de um espancamento que sofreu de um conhecido. O rapaz simplesmente me agrediu e ele pensou que eu tinha traído, estava ajudando ela a trair ele com a companhia de outra pessoa. Foi chegando lá drogado, me espancou, eu tive que fazer cirurgia, coloquei platina. Não é difícil encontrar histórias de mulheres que já foram vítimas de um homem. Mulheres que foram agredidas fisicamente ou sofreram algum tipo de constrangimento. Dona Heloína conhece muitos casos. Mesmo várias, vários. E por que a senhora acha que ela se cala? Eu nem sei responder por quê, talvez por medo ou acomodismo, eu acho que mais por acomodismo. Goiás se destaca em uma triste estatística. Segundo o último relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado ocupa o terceiro lugar quando o assunto é o assassinato de mulheres. E muitas vezes, esses crimes estão relacionados a uma cultura machista. Eu vejo que falta muitas políticas públicas de psicoeducação orientar essa mulher. O que é o sofrimento? Porque muitos dos casos de violência que eu atendo é como se fosse normal ser violentada, ser agredida. Não é, isso não é normal. O relatório, que tem como base dados do Ministério da Saúde, reúne estatísticas de 2016. Nesse período, foram registradas as mortes de 7 a cada 100 mil mulheres. Goiás ficou atrás apenas de Roraima e do Pará. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás apontam que de 2016 para 2017, o número de feminicídios aumentou 82%. Foram 17 casos registrados em 2016 e 31 em 2017. Só este ano, já são 15 feminicídios registrados no Estado. Tantas razões para que nós, goianos, para que o nosso Estado esteja nesse ranking e nessa colocação tão ruim. É difícil você estabelecer uma explicação exclusiva para isso. Nós podemos falar que temos uma sociedade mais machista do que em outros lugares. homens que não aceitam de forma alguma o rompimento da relação, homens mais resistentes a esses rompimentos. Talvez um Estado que ainda precise de mais políticas públicas, de mulheres que precisem de mais informações. Em 10 anos, o número de assassinatos de mulheres no Brasil cresceu 66%. Na última segunda-feira, mais um nome entrou para a estatística. Denise Ferreira da Silva, de 34 anos, estava grávida de 4 meses e foi morta pelo ex-companheiro na frente do filho de 6 anos. O motivo, segundo o assassino, confesso, ciúmes. A noite ela me fez entender que estava com alguém lá, por isso que eu fui lá. Mas eu não fui lá para coisar, para pegar ela. Eu fui para ver se tinha alguém lá. Gisele Evangelista, de 39 anos, também foi uma das mulheres que perdeu a vida pelas mãos do companheiro. A funcionária do Tribunal de Justiça foi morta no apartamento do namorado. Ela estava muito tristonha e eu percebia que não estava bem. Eu não sei, mas algo já estava bem que ela não conseguia sair dali. A psicóloga diz que muitas mulheres se calam por medo e até por dependência emocional ou financeira. Mas que procurar ajuda pode ser bom para os dois lados. O limite da situação é quando eu não consigo mais lidar com ela sozinha. Ou seja, se eu percebo que estou sofrendo demasiado e não consigo controlar o sofrimento, é a hora de parar e dizer, olha, eu sozinha ou sozinha eu não consigo mais. Então eu vou pedir ajuda à minha rede de família, ou que sejam igrejas, lideranças espirituais, ou um psicólogo ou um psiquiatra, para dizer, eu preciso de apoio. Sozinho ou sozinha eu não consigo mais. O resultado de tanta violência são famílias desoladas. E um sentimento de que essa realidade deve mudar. E o primeiro passo é não se calar. Absurdo, é absurdíssimo, é um crime bárbaro do lado masculino.